Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente. É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção, só coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora. A aula era muito querida, muito, 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 muito. Muito, muito. Você se emociona quando você lembra. Não tem como não se emocionar, né, Michelle? Acho que vem história da cabeça, vem tudo. Durante uma live recente que gravou no Instagram, a irmã de Paulinha Abelha se mostrou bastante temerosa depois de ser pedida para cantar. Muitos fãs não paravam de pedir para ela cantar, mas com a Abelha deixou claro que tinha medo, afinal está sendo muito crucificada com muitos comentários e fake news. Desde o mesmo momento. Já passou quase a pandemia, canta para a gente, eu canto não canto nada para depois o povo, daqui a pouco o povo está falando aí, como eu falei um dia desse, eu vou ficar aí comentando aí, que eu estou cantando, que não sei o que, que vai estar, vai, vai. Elane, Elane, nós precisamos conversar pelo zap depois, entendeu? Sim, quem sabe cantar Elane, então, sou não, quem canta Elane, canta tão bem. Ah, não, eu não assisto, não coloco não, que é doloroso, eu não coloco não para as coisas de, é raro, só que eu estou vendo assim, que passa na internet, que passa no, no kawaii, e às vezes eu vou passando assim, aí vejo a gente também, eu tiro logo, sabe? Porque, porque, dói na gente, né? É doloroso ver essas coisas, Elane, depois eu preciso imediatamente. O que você cantou para mim, fez aquele vídeo? Eu estava tão doente, vejo como a vida é vida, por isso que a gente tem que viver cada dia quando for só, só que, ultimamente está muito difícil, né, de a gente dizer assim, não, vamos viver, 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 viver mesmo agora. É complicado, né, complicado agora. Deus é quem sabe de todas as coisas, né, vida? É, a saudade, as coisas aí, gente, a saudade a cada dia que passa, fica, deixa eu te falar uma coisa, o nosso, nossa livezinha daquele dia, vou explicar ao pessoal, falando mal, isso aqui, eu estava falando besteira lá, que falamos que isso aqui não existe, né? Ah, você sabia que foi para lá no Ceará, a Bíblia também? Eu vi. Você chegou a ver. Me mandaram, né? Então. Me mandaram, vi. Então, foi legal. É porque a gente fica revoltado, porque o povo não sabe o que diz, né, não estou falando todo mundo, não. Ninguém sabe o que fala, a internet é terra sem lei. As pessoas acham que pode falar o que querem, né, como querem, e não é assim que funciona. Tem muita gente boa, mas existe, você sabe, muita gente que tóxica, como minha prima, eu estava conversando com ela. Existe. Ela falou que existe isso, que coloca coisas onde não tem, entendeu? É por isso que você... Existe muito. Eu não faço, tipo, um vídeo de Ferrari, você me vê? Não, eu compartilho algo nos stories, eu não coloco... Você sempre foi reservada, né? Essa é a verdade. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque se não diz assim, ah, a carro está assim, a carro está assada, a carro está não sei o quê. Eu não gosto dessas coisas, eu nunca gostei. Ó, vida, por mais que doa você ver certas coisas, certos comentários, não absorve não. É, sim. Oi, você sabe quem você é, todos vocês sabem quem vocês são. Quem te conhece ou quem conhece vocês sabem. Eu, na hora que vejo alguma coisa, eu não consigo não ficar quieta. Não consigo porque eu conheço dez anos, vida. Dez anos é a minha relação com vocês e a minha relação com vocês é família. Então, como que eu vou ver e não vou falar, não vou ficar quieta, não dá. Muito bom. Impossível. Tem tanta coisa pra falar com você em off, depois. Pois a gente tá precisando, a gente tá precisando papiar. Muita coisa. Onde se me disse? Lembrei de Paula agora. Onde se me disse? Onde se me disse? Onde se me disse? Onde se me disse? É tanto disso, me disse. Mas é assim, a vida é essa. A gente tem que aceitar ela como Deus manda. Não é fácil, gente. É. Não é fácil pra você aceitar. Assim, você aceitar. Difícil. Nada é fácil, vida. Nada é fácil. Eu falo que só sabe quem me sente, só sabe quem passa. É muito fácil pras pessoas julgarem, apontarem o dedo. Ai, fulana não chorou, fulana não fez isso, fulana não fez aquilo. Fulana tá postando sorrindo. Gente, cada um tem a sua forma de sentir a dor. Cada um sente de uma forma. Né? Um chora mais, né? Um chora mais. Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora. Entrevista lindíssima. Não perde não. Vem com a gente. É, Michelle Menezes, mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção, só coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora.